A arte da mactaria tem um componente de improviso. Porque muitas das vezes necessitava de fazer várias ferramentas para poder trabalhar num determinado objeto. A arte da mactaria obriga-nos a um estudo, que isso é que é muito importante. Para iniciar um processo de mactaria, fazemos um rascunho, depois fazemos um desenho preparado para podermos executar todo o processo de mactaria. Basicamente, trabalha-se com madeira. Folha de madeira. Madeiras exóticas ou difíceis de conseguir. A dificuldade maior é presumar e conseguir encerrar no tico-tico. A pessoa sabendo encerrar qualquer tipo de forma no tico-tico é capaz de fazer coisas incríveis. Passámos para o sombreamento, para poder realçar entre profundidade, texturas. A colagem há muitas formas de a colar. Trabalho de uma forma artesanal, muito antiga, que é o processo de utilizar as colas de animal. Botámos, colámos, raspámos, lixámos e o objeto fica concluído. Futuramente, será ainda pior. Os materiais cada vez são mais escassos, as madeiras são proibidas e aí vamos ter dificuldades em conseguir fazer, às vezes, bons trabalhos. Eu gostava, realmente, de juntar com criadores, com pessoas que têm ideias hoje mais atuais. Podemos marcar uma época, podemos marcar a nossa presença. Acho que se conseguia trabalhos fabulosos. Um projeto nunca é igual ao outro. É isso que me fascina. É isso que faz elevation. É isso que elkaar estáhouses. Tempo nunca é mais urgente. Tempo nunca é perseverante.